E depois de seis meses, um olhe pro outro, e aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte este casamento, por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos, até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim, e se perguntar, por onde esse cara deve estar E eu vou estar, te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga Com uma venta viúva sozinha, não vou me importar Vou ligar, te chamar, pra sair, namorar, no sofá Em que seja a lei dessa vida, eu vou estar Te esperando Eu vou estar, te chamar, pra sair, namorar, no sofá Eu vou estar, te chamar, pra sair, namorar, no sofá